Estudo Quantitativo em Análise de Dados do Dólar em Gráfico de 15 Minutos Análise dos dados do fechamento do dólar no dia 21 de maio de 2024 O dia 21 de maio de 2024 foi marcado por variações significativas no preço do dólar, observadas através do gráfico de 15 minutos. Ao longo do dia, o valor de fechamento do dólar oscilou entre uma mínima de 5,0905 e uma máxima de 5,127, refletindo a volatilidade do mercado e a influência de fatores econômicos e financeiros. Principais pontos do dia Manhã 9 horas a 11 horas, o dólar iniciou o dia em queda, atingindo a mínima de 5,0905 às 11 horas. Esse movimento foi acompanhado por um FSB índex em território negativo, sugerindo pressão vendedora e condições desfavoráveis para o dólar. 11 horas a 11 horas e 45 minutos, e na pós-a-mínima, houve uma recuperação significativa, com o dólar subindo para 5,135 às 11 horas e 45 minutos. A recuperação do FSB índex, que passou de menos 2,10 para 0,04, indicou uma possível reversão de tendência. Tarde 12 horas a 15 horas, o dólar apresentou estabilidade relativa, oscilando entre 5,105 e 5,1235. O FSB índex durante esse período sugeriu uma leve tendência de alta, com valores positivos indicando um cenário de compra favorável. 15 horas a 17 horas, um período de flutuação mais acentuada foi observado, com o dólar variando entre 5,175 e 5,1205. O FSB índex manteve-se positivo, refletindo uma continuação da tendência de alta, mas com menor intensidade. Final do dia 17 horas a 18 horas e 15 minutos, e no final do dia, o dólar atingiu seu valor máximo de 5,127, consolidando uma tendência de alta sugerida pelo FSB índex, que se manteve em valores elevados. Este período foi marcado por recomendações de venda, refletindo uma percepção de sobrecompra no mercado. Pontos importantes para observar no próximo pregão Preços acima de 5,135,33 e rompimentos acima desse nível podem gerar um aumento da volatilidade na compra, sinalizando uma forte tendência de alta. O alvo da operação de compra seria a região dos 5,17. Preços abaixo de 5,122,35 e quebras abaixo deste ponto podem desencadear maior volatilidade na venda, indicando uma possível reversão para uma tendência de baixa. O alvo da operação de venda seria a região dos 5,112. Recomendações de observação Amanhã, os investidores devem ficar atentos aos níveis críticos mencionados. O rompimento dos 5,135,33 pode acionar gatilhos de compra significativos, enquanto a perda dos 5,122,35 pode desencadear gatilhos de venda. A análise do FSB Index será crucial para confirmar essas tendências e ajustar estratégias de negociação. Nota de observação Este estudo utiliza o indicador quantitativo FSB Index, que está em desenvolvimento e aprimoramento contínuo. Os alvos de preço são baseados nesse modelo com... e não representam recomendações de compra ou venda de ativos. Os artigos publicados têm caráter observacional e científico, visando o estudo empírico do uso do nosso modelo. Para uma análise de área detalhada do mercado financeiro, visite nosso site em www.subinvestimentos.com.br E aí Obrigado.